da Giovanna de Boer, por gentileza. Oi, Datena, um ótimo dia pra você, a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A equipe da Band voltou aqui à Zona Leste de São Paulo hoje pra acompanhar o caso de um casal, que aí nas imagens que eu consegui mandar pro João, Datena, pra quem tá nos acompanhando no youtube.com.br, Rádio Bandeirantes, pode perceber, e no dial a gente descreve. É um casal, Datena, eles tão chegando em uma rua residencial em Itaquera, na Zona Leste, e logo na sequência, uma outra moto com dois homens começa a segui-los. O controle da garagem não funciona e esse casal acaba ficando à mercê na mão desses criminosos. Eles são muito agressivos, a gente conversou com essas vítimas, eles são agressivos, mas aí a esposa, que tava na garupa da moto da vítima, percebeu que o bandido não tava armado. E aí o que ela fez? Decidiu reagir. Ela não aconselha, e claro, a gente aqui num papel de comunicador, a gente não aconselha a reação de ninguém, mas ela disse que os filhos estavam presentes, o filho viu tudo ali no portão da garagem, a filha estava na sacada de casa, e ela só fez isso porque percebeu que o criminoso não estava armado, e também que os filhos estavam próximos ali dessa cena do crime. O criminoso, não o suficiente ali de tentar roubar a moto ali na mão leve, né, na cara dura, ele também agrediu essa mulher de 47 anos. O alvo dos bandidos atenderam uma moto de alta cilindrada ali, o casal tava voltando de viagem, com um grupo de amigos que também fazem essas viagens de moto ali por Minas Gerais, eles estavam chegando em casa no momento dessa abordagem. Por sorte, os bandidos não conseguiram levar nada, mas agora essas vítimas, né, tanto o homem quanto a mulher contaram que agora o que fica é um susto, e também, claro, a indignação, né, porque você paga seus impostos, paga seguro da moto, seguro do carro, câmera de segurança na casa, alarme, e mesmo assim ainda fica sujeito a esse tipo de ação criminosa da Tena. Giovana, é importante o que você falou ontem, de vândalos, né, jogando pedra na marginal do Rio Pinheiros, na ponte Cidade Jardim. O problema foi resolvido, tinha polícia lá, estão tomando providência, porque, de repente, vários casos foram atingidos, e, de repente, pode provocar até morte, um acidente, um dos pontos de maior trânsito do mundo, não é, Giovana? É, e acontece dos dois lados da marginal da Tena, tanto o sentido da Avenida dos Bandeirantes, quanto o sentido do Castelo, na altura da ponte Cidade Jardim. Ali, o que acontece é o seguinte, esses suspeitos, né, esses bandidos, eles ficam com pedras ali, mas não qualquer pedregulho, são pedras, quase blocos ali de concreto, esperando carros ali, principalmente carros de luxo, ou carros um pouco mais caros, passarem, e eles arremessam, principalmente no parabrisa, ou no capô. A intenção é fazer com que esse motorista pare, ali na via local da marginal, e outro comparsa desça ali, encosta e consiga assaltá-lo. Mas os motoristas já estão ficando cientes, cientes, né, de que esse crime aí, quando atingidos, eles não podem parar, o certo é procurar um lugar mais seguro, por isso que nenhum roubo foi efetivado. E ali próximo, né, sentido Castelo, quando você pega um retorno ali, na altura da cidade, da ponte Cidade Jardim, você tem um posto de gasolina. A gente conversou com um frentista, ele disse que esse tipo de ação, desses bandidos, está cada vez mais normal, acontece de três a quatro vezes por semana, principalmente no período da tarde. Ontem, Datena, a gente passou o dia inteiro lá, tanto na marginal, quanto na ponte mesmo. Polícia mesmo, só passando, e não de fato ali, ficando ali, para fazer uma ronda mais ostensiva. Mas a gente questionou a Secretaria de Segurança Pública, que disse que as duas delegacias que atendem ali a região já prenderam oito suspeitos, deteram oito suspeitos de realizarem esse delito ali na ponte Cidade Jardim. Olha, isso já aconteceu naquela comunidade, e eu presenciei isso num sábado, em que começaram a atirar pedras. Foi quando começou a Gangue da Pedrada, lembra, Giovana? Não existia a Gangue da Pedrada, de repente dentro da cidade. A Gangue da Pedrada só atacava no asfalto, principalmente na Castelo Branco, lembra? O primeiro episódio que eu vi dentro da cidade, eu acabei denunciando, avisei as polícias militares, civil, de que estava jogando pedra daquela comunidade ali, perto da Politécnica, para assaltar logo mais à frente. Começou ali, depois esteve no centro, com a Clara Neri fazendo uma reportagem, e depois se espalhou pela cidade inteira. Se está acontecendo de jogarem pedras da ponte Cidade Jardim, vão jogar pedras em pontes da marginal em toda a sua extensão, são quase 60 quilômetros, as duas marginais. Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Na Marginal Tietê, parece que já atacaram também, parece não, já atacaram também, algum tempo atrás. Então, a polícia deve estar atenta a isso, né, Giovana? Com certeza, Tatera. Mas o que chama a atenção, minha, sua e também do nosso ouvinte, é que uma coisa, alguém tacar uma pedra numa rua de bairro, em que a velocidade máxima é 30, 40 por hora. Agora, numa marginal, mesmo que uma via local, os carros passam a 50, 60 por hora, né? E aí, a gente conversou com aquelas testemunhas que contaram que, pelo tamanho da pedra que eles jogam e o local que eles jogam, parece que é pela maldade de jogar mesmo em cima dos carros. Porque a gente tem uma imagem, quando você mandar, vou até colocar no vivo a voz, e vou mandar para o João, para você, para o nosso telespectador, conseguir ver, porque são pedras gigantes, arremessadas, principalmente, no parabrisa desses carros, na direção do motorista. Então, dá a impressão que é jogar por jogar pela maldade e nem tanto pelo intuito de roubar, né? É, é impressionante mesmo. Isso tem que ser parado, porque senão, a marginal é uma via de velocidade, de 90 quilômetros até, mas você receber uma pedrada dessa aí, com qualquer velocidade, mas uma velocidade um pouco maior, você pode se envolver num acidente que você pode, matar quem está no seu carro, matar quem está no carro do lado, matar pessoas que estão passando por ali, principalmente motoqueiro, tem muita moto nas marginais, então, tem que impedir esse tipo de assalto, que já levou muitas vidas. Eu me lembro daquele menino, na entrada de Cubatão, que jogaram uma pedra no carro da família dele, e o menino de 15 anos morreu na hora. Outro assalto aqui, inúmeros assaltos aqui, no Rodoadel, um motorista de caminhão parou para ajudar uma família que tinha levado uma pedrada no carro. Ele foi atingido com três tiros no peito pelos bandidos e morreu. Então, olha o tamanho da pedra. Olha o tamanho da pedra. A Giovana diz que é do tamanho de uma caixa de sapato, mas do sapato, 44, pelo que eu estou vendo aqui. Giovana, mais alguma coisa, Giovana? Por enquanto, são esses nossos destaques e agora a gente está aqui agora em Santo André. Acabamos de chegar, eu, Marcelo Amorim, cinegrafista também do Brasil Urgente, para falar de um caso da saída de um pet shop. O casal estava saindo na saída do pet shop, sabe aqueles estacionamentos de calçada, que você para de frente para você sair para a rua, tem que sair de ré. Sim. Eles estão saindo ali num Audi, um carro um pouco mais de um poder aquisitivo um pouco maior. Na hora que eles estão saindo, um outro carro para trás impede com que esse carro das vítimas consiga sair. O cara dá até uma buzinadinha, pensa ali que alguém que parou ali por engano, quando veja saíram três, quatro bandidos desse carro, anunciam o roubo, levam o veículo e mais. As vítimas ficam desesperadas porque os cachorrinhos da família estão dentro deste carro da Atena. Que absurdo, hein? Eu não sei mais onde a gente tem o final disso tudo. A gente está sendo caçado pelas ruas. Obrigado também a nossa brilhante Giovanna de Boer que já foi da Rádio Bandeirantes, revelação da Rádio Bandeirantes e hoje é uma grande repórter lá do Brasil, gente. Obrigado, Gil. Bom trabalho para você. Obrigado.